e é me mandaram uma propaganda de dentro de um site eu não sei se dentro da veja ou coisa que eu valha essa propaganda de sistema automático né sim é chama-se no meu site aparece isso é publicidade programática isso muito bem mandaram para mim um print que a galera do bet365 e olha a denúncia tá isso é um dado grave a galera do bet365 alguém tem dúvida que bet365 é bet porra tá no nome não tem que discutir bet365 é bet eles não estão indo em princípio né e aí o print que eu vou citar aqui se você quiser até procura aqui rapidinho tento compartilhar a tela com vocês manda manda é cara o bet365 um anúncio bet365 apresenta o seu fantasy game um monte de tempo há um monte de tempo a gente tem dito o seguinte a gente tá olhando a superfície a ponta do iceberg por quê porque o que tá colocado hoje são os fantasy esportes ou se eles querem usar o nome de fantasy game é com eles mas os fantasy esportes a gente tá olhando assim a rei do pitaco e todos esses outros que a gente citou estejam classificados como fantasy game como jogo de fantasia quantos dias vai demorar para que todas as outras betis virem fantasy game eu respondo a própria pergunta que eu fiz um dia todas elas todas elas estão com o seu fantasy game pronto num subdomínio qualquer de sua página para no momento em que este PL for sancionado eles lançam o seu próprio fantasy game deixem de ser fantasy deixem de ser bet para virar fantasy esporte tô falando aqui do lado tá online me cobrem depois se for aprovado o texto como está o que o governo espera arrecadar com bete chegará um total de zero reais porque todas elas se transformarão em fantasy esporte fantasy game e fugirão da tributação a partir do uso dos jogos eletrônicos anotem escrevam o que eu tô falando e vejam se não é verdade a gente não vai ter oportunidade de comprovar porque nós vamos barrar o PL do jeito que está nós vamos passar um PL que seja um PL do marco de jogos eletrônicos mas é uma questão de dormir se a gente desligar fechar o olho dois minutos a gente vai ver acontecer isto eu vou achar a arte aqui e te mando na sequência eu tento compartilhar aqui com vocês não é importante isso que você tá falando e lembrando essa galera dos fantasy games o Rafael Marcondes que é o advogado e o principal cara da associação de fantasy games estava num evento ele a diretora dele que é a tal da Bárbara Telles num evento ali é setado pelo BNL Data que eu tava vendo que é uma empresa ligada ao jogo do bicho pô é essa turma cara é assim que tá funcionando é assim que eu não sei se você consegue botar botar a tela aí vamos ver olha que lindo você é no dia tá gente no dia quarta-feira da semana passada tá free to play é de graça e você ganha um prêmiozinho 500 mil libras estrelinas meu irmão isso aí deve dar deve dar muitos milhões de reais eu não sei nem fazer a conta irmão alguns milhões é 3.6 milhões aí tá bom tá pouco tá pouco gente é matéria tá vendo é uma matéria falando do do PL da sessão temática tá vendo a citando aí que o presidente do Senado Veneziano Vital do Rego que foi o excelentíssimo senador que presidiu né o Senado naqueles dias já que o senador Rodrigo Pacheco tava em missão oficial lá na ONU enfim acatou solicitações na manhã do na manhã ocorreu audiência pública tal 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 o anúncio embaixo que ele disse aí o anúncio quer dizer é é é descaramento é completo né cara é é com a gente a gente tá denunciando algo que não é não é coisa não são vozes da nossa cabeça a gente sabe como funciona o mecanismo a gente percebeu o que tava acontecendo e aí é de maneira muito clara assim se eles querem um marco legal que façam deles que a gente tenha a oportunidade de lidar com o marco legal dos jogos com jogos né que a gente possa fazer o nosso aqui